Os meus vips de hoje têm duas gerações muito diferentes. Tenho aqui o Meyer, muito pouco nino, e o Buica, mais velhote, mas também com a sua grande posse. Para falar deles, tenho aqui comigo a Alda. Oh Alda, há quanto tempo é que tu os tens? Olha, o Buica tem há 5 anos. Já tem 5 anos. O Meyer, eu julgo que nem um mês tenho aqui em casa. Espera aí umas 3 maninhas e meia. Ele tem uma história muito engraçada, porque tu encontraste-o na rua. Eu vinha a chegar a casa com o meu numerado e à porta comecei a ouvir miar, um choro bem aterrador. E entretanto era um gato aflitíssimo a miar, mas percebi-se perfeitamente que era um bebê e também conseguia-se perceber que estava dentro de um carro e não por baixo. E conseguimos tocar a campinha das pessoas e descobrir quem era o carro. e quando o senhor abriu o capô, lá estava o Meyer, muito pequenino, com os olhinhos inflamados e a chorar imenso e doentinho, mas nós a salvámos. Olha, e como é que foi a chegada dele? Porque tu já tinhas um gatinho. Pois, o Buica não achou muita graça. Esteve dois dias sem lhe ligar nenhuma, sem o cheirar. mas bufava-lhe, bufava para nós, mesmo, assanhava-se e então nem sequer teve contacto. Segunda, terça-feira, portanto encontramos o Meyer numa sexta, ele começou a adotá-lo de uma maneira muito inesperada, porque já estavam a fazer arronhas dois juntos, a dormir juntos, e o Buica a lambê-lo, dá-lhe a banhoca e, ah, mas eu não dei por isto, eu não dei conta disto e pronto, ainda bem, ainda bem. É uma companhia para o Buica também, o gatinho mais velho, passa imenso tempo aqui em casa, sozinho e assim tem uma companhia, bebê. E tu é o teu primeiro animal ou tu tens tido muitos animais? Olha, eu há um tempo fui tendo gatos, cães não, uns fugiram, outros tiveram outros finais infelizes, infelizes, mas tive sempre um animalzinho comigo, sempre mantive essa companhia, essa lei. E porquê gatos? Olha, porquê gatos? Pela energia, gosto da boa energia dos gatinhos, consigo ter confiança com os gatos, a maioria das pessoas não tem, não é? Mas eu tenho uma afinidade muito grande com gatos, sempre tive desde criança, portanto, eu tenho toda a confiança para estar com eles, por isso não me custa nada adotar um animalzinho ou pegar-me um gatinho de outra pessoa. Tenho sempre respeito, sempre atenção, vamos lá ver se ele mexera primeiro, se se adapta primeiro e depois senta no meu colo. Mas tu tens uma vida muito ocupada e se calhar no teu caso um cão seria complicado de gerir, o gato é muito mais independente, também é por aí? Também é, olha, eu gostaria imenso, queria tanto ter um cão, mas vivo num apartamento, ok, gostava de dar um lar um pouco mais agradável para um cão, para poder esticar as patinhas e exercitar o corpo num quintal, ter um terreiro, mas claro, que um apartamento não impede ninguém de adotar um animal de grande porte, de pequeno, acho que desde que seja adotado, que tenha uma boa família, que seja bem cuidado, que vá à rua às vezes necessárias, acho que não impede, não impede. A questão de estar ocupada e ter o gatinho em casa, porque ele é independente, porque vai comer, tem a casinha de banho própria, portanto é mais fácil, sim, é mais fácil, pronto, eu confesso. Olha, e tu já tiveste alguma peripécia? Vocês já tinham alguma peripécia? Ah, olha, há pouco tempo, no dia dos meus anos, com tanta gente a chegar aqui a casa, o meu gato mais velho, o Boica, assustou-se, caiu da varanda e esteve dois dias, são histórias muito dramáticas, e esteve dois dias desaparecido, portanto é o meu companheiro de há cinco anos e de repente deixei de ver o meu gato. Grande prenda de anos. Grande prenda de anos mesmo, eu tentei por tudo manter-me forte, firme, para as pessoas que estavam cá em casa e que com muito carinho, a minha família esteve aqui comigo, mas eu estive com o coração apertado durante todo esse dia e dia seguinte e noite seguinte e lá apareceu o Boica, umas noites depois cheio de fome, depois nós andámos na rua a chamar por ele, fizemos os flyers e pusemos nas portas daqui do quarteirão todo, em todas as portas tinha uma fotografia, por favor, alguém encontrar este gatinho com o número de telefone, foi uma aflição. para esta peripécia, isto não é bem uma peripécia, eu não sei, é um drama mesmo. Fiz de tudo para ter o meu gatinho de volta e continuo a receber chamadas de pessoas que eu pensava que não, que as pessoas não ligassem, olhar para um gatinho e fazer um telefonema, dá-me muito trabalho, mas não, continuo a receber telefonemas de pessoas a dizer, olha, encontrei um gatinho com estas características, será que é o seu gato? É a Boica? É a sua gata? E eu, pois, mas perguntou sempre se é uma menina, não é um, ele já está cá em casa, obrigada. Mas ainda bem, ainda bem, fico feliz e era um pouco cética em relação a isso, afinal, já confio um pouco mais nas pessoas. Ali quantos nomes foram escolhidos ao acaso? Foram, não, foram mais ou menos. O Boica foi, na altura que eu andava, eu andava a ouvir o disco da Concha Boica, cantora espanhola, pronto, e o Mayer, por causa do John Mayer, que também sou fã, aqui em casa toda a gente é fã. Tudo relacionado com música? Sim, tudo relacionado com música, verdade. Não, mas não fui eu, o Mayer, não fui eu, pus e fui um bocado contra e não sei o quê, foi o meu namorado, mas pronto, ok, aceitei. Ficas com o gato, mas o nome dou eu. Portanto, foi mais ou menos assim. Muito obrigada por nos teres aberto a porta da tua casa e nos teres mostrado os teus bebês. Obrigada a eu pelo convite. Nós temos o meu prendinho, para ti, para ti. Para mim, para os gatinhos. Para eles, eu pensava que era só um... Não faz mal, eles partilham tudo aqui em casa. Ficam mais quentinhos agora. Sim, obrigadíssimo, que fofinho, obrigadíssimo, obrigada mesmo. Tchau. Tchau.